O vazamento de gás de amônia ocorreu nessa fábrica de gelo, que fica no bairro Embratel, em Porto Velho. Segundo o corpo de bombeiros, o rompimento da válvula ocorreu por volta das 20 horas. O cheiro forte causou desconforto aos vizinhos do local. Uma criança e um adulto passaram mal e foram encaminhados ao pronto-socorro. A gente recebeu a solicitação e ao chegar no local, pelo odô, eu senti que houve um princípio de vazamento, mas que pelos próprios funcionários foi fechada a válvula de retenção. A gente entrou lá equipado, equipamento de proteção individual, constatamos o vazamento, em seguida isolamos o local para aguardar o gás se dissipar. A área que dá acesso à fábrica ficou isolada por várias horas. A perícia irá apurar o ocorrido. Moradores reclamam do cheiro forte que exala do local. Isso daí não é a primeira vez que acontece isso, isso aqui acontece com frequência. A gente sente esse mal odô aí que faz mal aos moradores aqui do bairro Embratel, que é uma fábrica de gelo que deveria estar no setor industrial.